Sejam muito bem-vindos meus amigos e meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje falamos da maior novidade para os desenvolvedores de Unreal desde a Unreal Engine 5, a Unreal Engine 5.2. Provavelmente já tá batendo na sua cabeça a dúvida, por que eu não falei da Unreal 5.1? Bom, a impressão que eu tive durante o lançamento da 5.1 é que ela tinha uma carga muito grande de melhorias e avanços com base no aprendizado que eles tiveram na 5.0. E não é que isso não seja importante, isso é extremamente importante para coisas de nível de produção e muitas das novidades também tinha muita ligação com a parte de vídeo e tudo mais. Mas eu senti que faltava ainda um pouquinho mais para poder dizer que uma nova versão valia a pena, tanto que eu mesmo até hoje não cheguei a baixar a 5.1, eu continuei usando a 5.0. Mas com o lançamento da Unreal Engine 5.2, isso mudou e eu já tô aqui fazendo o download da minha 5.2 e é a que eu vou usar daqui pra diante, porque ela tem muitas features novas, muitas novidades que eu tava esperando. E hoje nesse vídeo a gente vai falar das principais novidades. É impossível falar sobre todas elas em um vídeo, é uma lista gigantesca de atualizações, updates, upgrades, mas eu fiz aqui uma pequena seleção daquelas que eu acho mais interessantes. Começando com o Procedural Content Generator. De forma simples essa ferramenta vai te permitir criar mundos gigantescos em tempo real se necessário, de forma completamente procedural. Você vai poder especificar variáveis, condições, funções, restrições, tudo coisas que vão descrever o tipo de mundo que você quer que seja criado e a Engine vai fazer o trabalho por você, sem que você tenha que ficar manualmente colocando assets por aí. Essa cena, por exemplo, ela foi toda criada usando esse sistema e ela é atualizada em tempo real. Só pra você ter uma noção, se você lembrar nos anúncios da Unreal Engine 5.0, a gente viu junto o mapa do Matrix Awakens. Aquele mapa foi gerado usando um sistema de criação procedural, mas era um sistema fora da Unreal. Eles usaram na verdade o Houdini, porque a Unreal não era capaz de fazer aquele tipo de serviço, eles trouxeram do Houdini pra dentro da Engine. Mas agora, você não precisa mais sair daí de dentro pra poder fazer esse mesmo serviço. E era esse tipo de novidade que eu tava esperando. Essas grandes ferramentas que eles já estavam mostrando que eles iam ser capazes de fornecer, mas que ainda estavam um pouco fora do nosso alcance. É importante lembrar que isso daqui ainda tá no nível experimental, então não é considerado aconselhável que você use pra produção dos seus jogos e tudo mais. Mas, até por causa da ligação cada vez mais forte da Unreal com a produção audiovisual, filmes, séries e tudo mais, eu imagino que esse deve ser um tipo de pacote que eles vão se dedicar a se debruçar pra que ele saia o mais rápido possível. Vamos continuar com o Substrate. O Substrate é uma nova forma de criar materiais dentro da Engine. A grande diferença do sistema que a gente tem atualmente é a forma como ela funciona com layers. Bom, ok, talvez tenham outras diferenças também, mas pelo menos eu acho que tem um impacto visual maior. O que acontecia antes era que se você queria juntar dois materiais, inclusive eu tenho tutoriais mostrando como fazer isso no sistema de materiais atual da Unreal Engine, você precisava dizer o quanto de cada material você queria que estivesse aparecendo através de uma escala linear, por exemplo, numa escala de cinza. E aí a Engine ia fazer os cálculos e atualizar os pixels de acordo com o que você tinha dito. Aqui funciona diferente, aqui realmente ela tá renderizando camadas. Só pra você ter uma noção, aqui nessa imagem ela tá usando quatro camadas diferentes de materiais, cada um com a capacidade de refletir luzes, sombras em tempo real com os outros sistemas da Engine. E tá aí a grande diferença. Esse também é um sistema experimental ainda, mas já traz muito potencial principalmente pro ultra-realismo. E dá pra ver que eles estão puxando cada vez com mais força nessa direção. Muitas das atualizações estão ligadas com a produção em tempo real, produções de filmes como Mandalorian, por exemplo, que eles usam um cenário digital e filmam os atores dentro de uma grande tela que é capaz de interagir com os movimentos de câmera. Com certeza você já viu isso em várias produções que você tá assistindo, mesmo que você não saiba, porque é uma forma muito mais barata do que criar sets reais. E também permite que o ator esteja vendo o que tá acontecendo ao redor dele, então facilita pra ele a imersão, na qualidade da atuação. A Unreal tá caminhando forte nessa direção, mas eu não vou entrar muito nisso, porque eu pessoalmente não entendo muito, até porque eu sou muito mais ligado com a parte de criação de jogos. Outro grande update é o Apple Silicon Support. No fim das contas, o que significa é que a Unreal vai rodar muito, muito mais rápido nos computadores da Apple do que ela rodava anteriormente, porque agora o sistema da Unreal Engine tem suporte nativo dentro do Apple Silicon. Isso é uma coisa que vai beneficiar todo mundo que usa os computadores da Apple, e se é o seu caso, ele já tá disponível pra download, pode ir lá e baixar. Esse daqui é muito legal, é o New Machine Learning Deformer Sample, e isso daqui é mais um asset que vai trazer muito realismo pras animações, já que é um sistema baseado em inteligência artificial, que movimenta, que deforma a malha, de acordo com o funcionamento de um sistema de esqueletos e músculos. Então com isso você consegue movimentações, e finalmente animações, muito mais suaves e realistas. Aqui a gente pode ver um pouco o efeito, é como se o cara estivesse malhando pesadamente aí durante uns 6 meses, sei lá eu, tudo feito com deformação de malha, sem que um novo manequim tenha que ser feito pra poder substituir ele. Um exemplo já tá disponível pra download agora mesmo lá na Epic Store, que você pode ver aqui algumas imagens, e sim, esse sistema também vai funcionar com a simulação de tecidos. Então se você quiser testar por você mesmo, tá disponível lá, inclusive já com um sisteminha pra animação implementada. E antigamente se você quisesse criar as suas próprias ferramentas pra poderem serem usadas dentro da Unreal, pra poder facilitar processos, agilizar tarefas repetitivas, ou dar uma força pros profissionais relacionados ao projeto que não tem conhecimento de programação, você ia precisar ter um conhecimento profundo de C++, pra poder criar essas ferramentas e deixá-las disponíveis aí pra você mesmo ou pras outras pessoas. Agora, isso foi exposto pra Blueprints, o que significa que é muito, muito mais fácil e muito mais acessível criar essas ferramentas pra serem usadas dentro da Engine. E aqui ele tem um exemplo super legal, inclusive, que pra ser sincero, mesmo que eu nunca crie as minhas próprias ferramentas, eu usaria essa daqui nos meus jogos. E eu vou te falar, isso abre portas pra comunidade compartilhar novas ferramentas de edição, então é possível que a médio e longo prazo a gente tenha acesso a coisas fantásticas criadas pela própria comunidade, sem a gente ter que esperar a Unreal fazer essas atualizações pra gente, ou a gente ter que fazer na unha mesmo. Então aqui, esse daqui é o sistema mostrando, você vai lá e seleciona os Scriptable Tools, pega a sua ferramenta, e aí tá, ele criou uma ferramenta, em que ele pode desenhar uma Spline, a Spline vai ler as coordenadas referentes ao desenho em relação ao mundo 3D, e vai posicionar aí umas trepadeiras de acordo com o formato, de forma automática. E se você tivesse que fazer isso daqui na mão, pode ter certeza, ia dar um trabalho danado, e aqui você pode ver que ele usou, que ele criou toda essa ferramenta usando apenas Blueprints. E quando eu falo que não dá pra gente abordar tudo que foi adicionado nessa nova versão, é porque não dá mesmo. Dá uma olhada aqui comigo, aqui ele tem uma pequena lista pra você conseguir navegar aí um pouco melhor nas atualizações, veja a lista enorme de sistemas que foram alterados, e dentro de cada um deles pode ter uma ou várias novidades. E se você fizer um scroll down aqui, você vai ver que essa lista não acaba nunca, mas você pode ver com um pouquinho mais de calma acessando o site você aí. E depois, se você fizer isso, comenta aqui embaixo qual atualização da Unreal Engine 5.2 te chamou mais atenção, se você vai usar alguma delas, e se alguma delas vai impactar aí o seu jogo, se você vai atualizar pra 5.2 ou não. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até mais!